Olá pessoal, meu nome é Tininho, moro em Balneário, Pinhal, Deus de 1991, sou comerciante Deus de 1996 e luto pelo desenvolvimento de nossa cidade. Estou aqui para colocar meu nome à disposição como pré-candidato a vereador porque quero, junto com Márcio e Alex, continuar avançando e fazer mais pela saúde, infraestrutura, segurança e educação do nosso município. Vem com a gente, esta gestão já provou que sabe o que faz para atingir metas, projetos e para continuar avançando no crescimento da nossa cidade. Compartilhe este vídeo, curta a minha página e não esqueça, Tininho, pré-candidato a vereador pelo PTB e fechado com Márcio e Alex, pré-candidatos à Prefeitura de Balneário Pinhal.